O caso chamou a atenção dos moradores da cidade de Lago Verde. Raimundo Pereira da Silva, de 30 anos, foi morto a golpes de foice. Ele e o irmão Reginaldo Pereira da Silva saíram de casa para pescar. Segundo as informações do pessoal que estava lá, falaram que eles eram os amigos, trabalhavam juntos e começaram uma bebedeira lá, tomaram 4 litros de São João da Barra, 2,51, e entraram em confronto e o único dele terminou, o homicídio. De acordo com a polícia, Raimundo, Reginaldo e outros dois irmãos identificados como Gagum e Daniel, acusados de serem os autores do crime, estavam na beira do lago ingerindo bebida alcoólica quando começaram a discutir. Reginaldo também ficou ferido, mas conseguiu escapar e está internado no hospital. A informação que a gente teve que estar no socorrão, né, foi para o socorrão. Fugiu no momento para não morrer. Segundo a mãe das vítimas, a briga teria iniciado após um xingamento. Se eu me matasse daqui, eu chamava ele para o meu... Dizia, rapaz, tem meu irmão bem aqui, mas eu nunca chamei ele para o meu... Aí disse, não, só discutiram. Aí eles se conversaram, foram para dentro do máximo, se conversaram para lá, aí levaram as porocas para lá. Aí quando chegaram, ela foi para fazer o seu uso.